Quanto tempo ainda me resta Quando chega o fim da festa Que lembrança vou deixar Fique preso em mim ou te encontrei no olhar Ah, como é bom render graças ao nosso Deus Contemplar as suas maravilhas Receber a sua misericórdia Vê bem de pé Quero me distrair Quando amanhã tudo fica belo e sorri pra mim Não querer me dar a lima Me maquia, pois a vida já nós temos aqui Deixa eu entender Meu Deus é maior que o rei Bem antes do trono que ocupei Existe? Eu também falei Só vai ser pra quem já pensando nesse bom viver Me lembre que há motivo pra seguir Se eu me cegar olhando pra o que vai morrer Saber que eu vou Mar pra atuar de eu fazer Vendo as ondas bater Me atordo ao cuidar Vai, vai e vem pra lembrar Dependo de você Se não solta o mar Ele olhou pra mim Viu o que havia em mim Nada de tudo, de nada Antes de sair do meu primeiro O frágil coração O teu Senhor é tua força É a esperança que chegou Quando a noite desceu, eu dormi E o tempo foi embora sem me avisar Quando eu me aveixei, o tempo parou E amanhã nasceu Tua menina Vem, solta a voz Dormindo tu vens, já cantou ao seu Deus proveu E amanhã nasceu Tua menina Acreditar no meu evangelho É ir E caminhar o século até sozinho E amanhã nasceu Tua menina Ói 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 E ir até a serirama E ir até a amar a ti só Ói 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 E ir até a serirama E isso perdão pois eu não ergo Minhas mãos no mantra Quis-se dissagrar Mas é que a minha adoração Vai muito além de carismatos Eu louvo a Deus com minha vida Cheio de chuva Subindo no ar Terra, mora, semente germina Artista, vem, pegue minha mão Vou te mostrar minha canção Olhando em meus olhos Muito bem-vindos à live E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E Marco Teles A gente tá muito feliz de estar aqui, né, João? Muito feliz, meu Deus do céu É, meu Deus do céu Que alegria Vamos cantar hoje o quê? Vou ver Amado Timóteo São dois discos muito importantes pra gente Eu acho que isso é legal da gente falar assim Essa live, dentre outras razões, eu acho que é uma das principais A gente tá aqui pra celebrar dois discos que nós amamos muito Que a gente gosta demais O Vou Ver e o Amado de Mato O Vou Ver, pra mim, é um dos discos mais especiais lançados na pandemia E que se propuseram a falar sobre esse tema de dor Sofrimento e, enfim, esse conflito que nós estávamos vivendo ali Em quarentena e tudo mais E abordar esse assunto por meio de uma cosmovisão cristã Na minha percepção, muita gente fez isso, né? Muita gente Eu ouvi muita coisa de pandemia, assim Música de pandemia E o Vou Ver, pra mim, foi o que mais me acalentou a alma Eu sou muito grato a Deus por esse disco Então imagina a minha alegria de estar aqui junto com o João Mano Ressaltando e reafirmando as canções do Vou Ver Tô muito feliz por isso É nostálgico pra mim Porque quando eu comecei a tocar Era assim direto, né? O Marco ia cantar E aí eu cantava depois ou antes E tava sempre assim, trocando violão É, a gente começou assim Também nostálgico Tô feliz demais também A gente conheceu bem Paulo e Timóteo, né? Isso, Paulo e Timóteo Então eu tô aqui representando os Timóteo Tudo bom, pessoal? Eu tô aqui representando os Paulos É só isso que eu queria dizer Ensina a vida Ai, meu Deus Traz um cobertor pra Marco Teles Mas tô muito feliz também A gente vai cantar a Matemótio Que é a junção das duas coisas que Marco melhor sabe fazer Que é pregar e cantar, compor pra igreja E a gente não tinha ideia da repercussão Que ia ter esse disco até vê-lo Mas quando eu vi pela primeira vez Foi de cair o queixo E tô muito feliz Demais por cantar hoje a Matemótio E sei que muitos dos artistas do Candeiro Eu queria estar aqui no meu lugar agora Então, chupa Vocês que nunca me chamaram pra fazer feat nos seus discos Exatamente Ah, vou chamar a Midian Por quê? Por quê? Por que chamar a Midian? Só quer chamar a Midian Ok Ah, vamos chamar o quê? Vamos chamar Julinho Beleza, vamos chamar a Camaral Ok Ana Luísa tá no hype, né? Todo mundo chama a Ana Luísa pra fazer feat Exatamente Mas eu tava, você falando a coisa da repercussão Eu lembro que uma semana antes do disco do Amado Timóteo sair A gente tava lá em casa Andando lá com a Nina, né? Com a minha cachorra Do lado de fora E eu comentando com você João, não é um disco Tu ainda não tinha ouvido, né? Falei, João, não é um disco que a galera vai ouvir E tu, como é que tu tá, Marco? Tu tá ansioso, não sei o quê Eu dizendo Eu não tô ansioso Porque eu sei que é um disco Que as pessoas não vão se engajar nele E você Ah, então se tu tá ok com isso, ok Eu falei É, eu tô ok E aí você ouviu o disco E mandou umas mensagens pra mim Não te falaram Deus só faz assim, boy O pessoal Meu Deus do céu Mas é isso Aí eu fiquei surtado quando ouvi o disco Falei, boy, isso aqui vai ser ouvido com certeza Pô, várias e várias vezes E quem ouvir não vai sair do mesmo jeito Você falou isso Dagui falou isso Que tá aqui, inclusive Isso, Dagui tá aqui Daniel também A Hannah que gravou o violino Que tá aqui também Falou também E eu não acreditei em ninguém Essa aqui é a verdade E vamos parar de citar pessoas Pra o pessoal não achar que é aglomeração, né? Só tem eles aqui Só tem eles aqui, gente Acabou É o Taverna? Só tem eles e o Bira E o Bira do Jô Soares Que tá desempregado Fica à vontade, Bira E a gente contratou ele pra rir Nessa live Então tá É isso Vamos pra frente, então? Primeira música, então Gente, eu espero de verdade Que Deus abençoe vocês Ao longo dessa live Que vocês Assim, sejam acalentados Confortados Sim, sim Estimulados a viver E acreditar Na esperança do porvir Que é isso, boy Que que é isso, hein? Tu ensaiou isso aí em casa Eu acho que eu ensaiei Ele falou pra não ensaiar nada Achei aqui com o negócio ensaiado É que eu gosto de ensaiar Então vamos lá E pra falar em ensaiar Essa primeira A live vai ser dividida em blocos, né? Sim Esse é o bloco que a gente não ensaiou Tudo bom? Não, a gente ensaiou, Marta Então A gente vai falar que a gente não ensaiou A gente ensaiou, não A gente ensaiou, não É melhor falar que a gente não ensaiou É infelizmente isso aqui Mas então vamos lá Vamos pra frente E Deus abençoe a gente Que eu gosto de rimar Valendo? Vai Um, dois, três, e... Louvado seja o meu Senhor Deus de Israel Pois Ele visitou e redimiu Pra si um povo Ele promoveu Poderosa salvação Pra nós Aquilo que um dia Ele Falou por seus profetas Aquilo que anunciou As gerações antigas Ele fez cumprir Ele nos salvou Ele nos salvou De nós E agora eu canto Antes mudou Antes mudou E agora eu falo O meu coração não creu Tudo que um dia Ele falou Foi fiel pra cumprir Misericórdia revelou A nós Tirou o nosso coração do medo Servi-lo com justiça e santidade Todos os dias Tocou-me Tocou-me Livrou-me da escuridão Final do jeito que a gente saiu, você acredita? Golzinho Tu lembra? A gente falou que ia errar Que ia errar nessa hora Pra poder pensar aqui em casa Mas que não Pessoal de casa viu Que a gente solta pra você pensar Mas não É isso aí Se o Daguiah fizer assim Seria um gênio Um gênio Quando o Daguiah erra Por onde ele Quando o Manu Que que é isso, cara? É muito, hein? É, mano Por que que eu nunca errei desse jeito? Não Aí quando a gente erra Todo mundo faz Muito complicado a pessoa andar No mesmo time de Daguiah, entendeu? É complicado Vamos lá, então Qual que é a música de agora? Agora é o Salmo, né? Salmo Fica à vontade aí Pode puxar É, eu vou Essa música é muito especial Muita gente fala assim Ah, minha música Salmo 139 é minha música Eu adoro as pessoas falando isso Porque definitivamente Não é a música delas É a música minha e da minha esposa Quando o João compôs essa música Salmo 139 A gente tava junto Numa viagem, né? Eu, minha família Minha esposa Meus filhos Minha esposa tava grávida Do nosso bebezinho Que Deus não permitiu Que ficasse aqui com a gente E a gente já sabia Que esse bebezinho Estava com a sua saúde comprometida, né? Mesmo no ventre da minha esposa Então foram dias muito tristes Assim, a gestação toda E a gente E graças a Deus A gente teve o João Mano Perto da gente Nessa época Ele andava muito comigo Todas as viagens que eu fazia Ele tava junto e tal Eu digo graças a Deus Porque ele é muito palhaço Ele faz a gente rir demais E sobretudo nesse momento Foi importante pra gente Ter um João Mano perto Porque ele fazia Muita palhaçada Ria Às vezes pegava um violão Só pra cantar Minha esposa chorava Com muita frequência nessa época E nesse dia Na viagem A gente tava na rede Eu e minha esposa Deitado Ela lá com o barrigão dela Com o nosso bebezinho O Miguel E o João puxou um violão E começou a compor essa música Assim De maneira aleatória Perto da gente Como quem quer acalentar De alguma forma Sabe ali Eu nem sei se ele pensou Sobre isso Mas foi como a gente Se sentiu Então essa música Nasceu nesse momento Então todos vocês Que pensam que essa música É de vocês Errou Errou feio Errou rude Então por isso Que eu me sinto ainda mais feliz De estar cantando Essa música aqui com vocês Para onde me ausentarei Do teu espírito Ou da tua face enfim Senhor bendito Se subir aos céus Lá Tu estás Se fizer da minha cama O mais profundo abismo Lá também Estás Lá também Estás Me puseste em tuas mãos E tal ciência É para mim Maravilhosa 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 E não há Nada aqui Que me arranque Das tuas mãos Maravilhosas 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 Maravilhoso Maravilhosas Tu me cercando estás Conheces cada passo Onde firmo os meus pés Se distante me detenho Nos confins dos marinhos Se me percura mais Desde a noite Lá também estás Lá também estás Me puseste em Tuas mãos Tal ciência é para mim Maravilhosa Maravilhosa E não há nada aqui Que me arranque das Tuas mãos Maravilhosas Maravilhosas E puseste em Tuas mãos Tal ciência é para mim Maravilhosa 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 E não há nada aqui Que me arranque das Tuas mãos Maravilhosas 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 Amém Amém, 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 amém E aí a gente vai pra Volver, né? Pra volver Volver Salmo 139, pertencente ao ecoar É muito especial Mas quando você chega em volver, João Manu Pra mim você se autentica, viu? No meu coração você se autentica mesmo Como compositor, não é não, Daguia? Eu tô falando mentira, Daniel Volver esse bicho se autentica Cadê? Não sei Sumir pra volver Se viver é juntar Morri Ao me despir De mim Largar o fardo Me despedir De sentimentos Que não me valem mais Atravessar Mudar Voltar Atrás Quero o mar Quero o mar Quero a areia Quero o pôr do sol E as correntes de ar Pra me lavar Pra me lavar Do que Tanto me prende Eu quero o mar Que o pôr do sol E o pôr do sol E correntes de ar Pra me lavar Do que Tanto me prende aqui Meu Deus Meu Deus Me bastará Cadê? Eu não sei Sumir pra volver Se viver Se viver é juntar Morri Ao me despir De mim Largar o fardo Me despedir De sentimentos De sentimentos Que não Me valem mais Atravessar Mudar Voltar Atrás Quero o mar Quero a areia Quero o pôr do sol E as correntes de ar Pra me lavar Pra me lavar Do que Tanto me prende Eu Quero o mar Quero a areia Quero o pôr do sol E as correntes de ar Pra me lavar Pra me lavar Do que Tanto me prende Aqui Meu Deus Me bastará Eita Que coisa boa Meu Deus Ó A gente vai passar agora Para o segundo bloco da live E nesse segundo bloco A gente tem umas participações especiais Mais que especiais A gente conta agora com a presença De Hannah No violoncelo De Luana também No violino I'm sorry De Luana também Tá De Luana também No violino E de Maiara No violoncelo No violoncelo É um naipe de cordas Meu Deus do céu Realização de um sonho Minha gente Realização de dois sonhos Pode crer Pois é gente Então fiquem aí com esse Bloco 2 da live Muito mais do que especial Inclusive Gostaria até de citar Que o bloco 1 da live Foi ajudado Quem arranjou esse bloco aqui Que a gente tá tocando Foi Daniel Foi Daniel A gente queria agradecer demais Ao nosso amigo e produtor Daniel E quem E quem arranjou o bloco 2 Ele arranjou o bloco 1 e o bloco 3 Quem arranjou o bloco 2 das cordas Foi o da Guia A gente também queria agradecer demais Ele pelo trabalho Que ele fez Meu amigo que junção viu E que collab Que collab Tá doido Quem seria da nossa vida Sem Daniel e da Guia Sei não pô Não teria vovê nem ecoar Teria o mar e miçangas né É E eu estaria fazendo contábeis Rico provavelmente Mas Duvido muito Não feliz João Mano Quanto é 37 vezes 25 E vamos pro segundo bloco Um, dois, três Nular, Nular Nular, Nular Nular, Nular Nular, Nular O cordeiro e o leão Outra vez agora estão Passeando no verão O inverno nunca mais O soldado enfim tem paz E as armas no porão E lá também o medo E lá se foi meu medo Lá E lá E lá 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 E lá O amor encharca o corpo Ainda assim olhos tão secos E um sorriso tão gostoso No lar, no ar Pra onde olho tem teu rosto Nunca antes tão real Espelhando por o mundo E lá com ele eu bebo E lá com todos danço E lá a esperança Encontra a sua herança E lá a esperança Tenho asas pra voar E enfim vou encontrar A criança que eu perdi E de tudo que terei Nada em si terá valor Minha glória é você Meu sorriso é você Minha casa é você Minha casa é você E lá a esperança E aí Eita, bom demais Eu vou falar um negócio pra você, João Manu Só lá pra gente encontrar um som gostoso desse É aqui em João Pessoa e lá Música especial demais pra mim E pra mim é ainda mais legal Fazendo essa interpretação ao lado de João E arrudeado dessas beaudades das cordas, né? Meu Deus do céu Obrigado, gente Mayara Mayara, qual é o seu nome mesmo, Mayara? Mayara Ferreira Mayara Ferreira Mayara Ferreira E a Mayara tem um projeto, gente Posso passar o teu arroba aqui do teu projeto com a tua irmã? Qual é o arroba? É Bravia Bravia, arroba Bravia Ela tem um projeto de cordas com a irmã A irmã dela é gêmea, né? E as duas tocam violoncelo e faz uns batuques e tal Um negócio assim que vale a pena conferir Muito bom mesmo Aprodina das outras ali, Lili, traz Luana Aqui no violino Luana o quê? Tem o sobrenome? Luana Barros No violino E também Rana Montana Sobrenome Rana Montano Rana de Andrade Tá aqui também no violino Comprando a gente A gente conheceu elas no acampamento Eu, pelo menos, conheci elas no acampamento Da Batista Regular E aí fiquei fascinado pelo violino delas aquele dia E agora tô tendo a honra de tocar com elas Meu Deus do céu Só aqui e lá Só preciso também fazer só referência a isso Elas Elas Duas Gravaram o Amado Timóteo Toda a parte de De cordas do Amado Timóteo foi feita por Mayara E por Hanna E Obviamente Orquestradas Escritas e dirigidas Produzidas por Dagui Que tá aqui com a gente Atrás das câmeras Fazendo assim loucamente Bom, esse Durian te pega Vendo isso, bom Eu tô doido Durian é o maior maestro Que tem aqui na nossa região E Primeiro que se ele Vê essa cena Tocando Essa alfaia aqui Feito um doido pirado Ele desiste, mas Ele perde as contas dele E para de reger Gente, muito obrigado Muito obrigado de verdade Que Deus abençoe vocês aqui e lá Tinha que ser Nascer Pro mundo acontecer Desacelerar Pra eu Mirar você Estrela Lá da manhã Tens Tudo em Suas mãos E fazes Como Queres E fazes Como Que E os temporais Que tomam tantos planos Meus São seus São maiores Que eu E as aflições Que afiam Ferem o meu ar Pulsar Me modificam Intensificam Me modera Me equilíbrio Me equilíbrio Da voz A voz A fonte De mim Eu diz Aguar Sem fim No mar Deus Vai cuidar Tratar Tratar De mim Descubri 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 Desvendar meu lugar no horizonte Navegar em tuas águas Navegar em tuas águas Desvendar meu lugar no horizonte Navegar em tuas águas Navegar em tuas águas Desvendar meu lugar no horizonte Navegar em tuas águas Navegar em tuas águas Desvendar meu lugar no horizonte Navegar em tuas águas Navegar em tuas águas Desvendar meu lugar no horizonte Navegar em tuas águas Navegar em tuas águas Desvendar meu lugar no horizonte Navegar em tuas águas Navegar em tuas águas Desvendar meu lugar no horizonte Na lugar em tuas águas Na lugar em tuas águas Desvendar meu lugar no horizonte Na lugar em tuas águas De paz e anjos De paz e anjos De paz e anjos Recebemos bom tesouro Tá guardado aqui Nosso peito tem segredo Só se pode ver Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar Se sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar Sei em quem eu creio Estou certo de que tem poder E é santa a vocação que ele nos deu Acreditar no evangelho E caminhar seguro Até sozinho Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar Acreditar no evangelho E caminhar seguro Até sozinho Descer Descer dos tempos A verdade Verá em liberdade E a ambição Dançando com seus mestres Em santo chão Em santo chão Quando sobe Quando sobe prega o que não interessa E diz que ganha mais aquele que oferta Mas a verdade Mas a verdade onde está A verdade presa na escuridão E a música E a música em tudo E pouco tempo sobra Para se pregar o que de fato importa Estão adoecendo em comoção Tu, porém, permaneça em mim Tu, porém, guarde o que eu falei Tu, porém, fortifica a ti É o bastante A graça que eu deixei Seja considerado todo Todo aquele que disser Paz, paz Sem que haja paz Seja considerado Todo aquele que disser Cruz, cruz Sem que haja cruz Tu, porém, permaneça em mim Tu, porém, guarde o que eu falei Tu, porém, guarde o que eu falei Tu, porém, fortifica a ti É o bastante A graça que eu deixei Seja considerado todo Todo aquele que disser Paz, paz Sem que haja paz Sem que haja paz E o justo E o justo viverá Pela fé Tu, porém, viverá Quando Paulo fala em Filipenses 2, do 5 a 11 Sobre a humilhação de Cristo E propõe que a gente Assuma sobre nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus E que a gente Adote um comportamento Cristão De serviço ao outro E de humildade Isso não é algo fácil Aliás A nossa tendência é praticar o avesso disso Essa canção não é De um coração Que está afinado com essa proposta Essa canção é de um coração Que quer muito Se harmonizar com esse desejo Paulino pra igreja Ó Senhor Doma o meu coração O que sinto em mim Maltrato e é vão Senhor Doma o meu coração O que sinto em mim Maltrato e é vão Mesmo eu sendo pecador Todo dia me convenço Eu não sou tão ruim assim Eu mereço o bem pra mim Lá no fundo eu entendo Que minha culpa tem sentido Mesmo assim eu me gloriei E me encho da justiça que me engana E maltrata E maltrata Só me engana É trapaça Eu sou pecador Eu me exalto Me consolo Pinto um quadro com meu rosto Pinto um quadro com meu rosto Signo de assentar Oh Senhor Troca o meu coração Põe-me em meu lugar Senhor, Senhor Senhor, Senhor Troca o meu coração Toma-me em meu lugar Toma-me em meu lugar Com os altares Com os povos confessando Que Jesus é o Senhor E não há outro Que mereça Desse trono Se aceitar De joelhos A cantar Com os santos Tua glória Elevando O teu bom nome Ao mais alto Dos altares Com os povos Com os povos Confessando Que Jesus É o Senhor E não há outro Que mereça Desse trono Se aceitar Amém 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 Viu a cor que em tela pintou Se transformar num delírio O mar e seu furor Um barco de papel Teu descanso e alívio O que também brotou Dentro da aflição Qual o sentido da dor Porque sentimos o medo O peito que amparou Viu nascer do sofrer Novo sorriso Ságil coração O teu Senhor É tua força É a esperança Que chegou O teu amor Faz-se reconhecer em meio à dor Enxuga o choro Faz deixar tudo pra trás Ter certeza que estás É solução É o desfazer da consternação E se o teu silêncio É o melhor Agora é o fim É graça É pra sorrir O que também brotou Dentro da aflição Dentro da aflição O teu Senhor É a tua força É a tua força É a esperança Que chegou O teu amor O teu amor Faz-se reconhecer em meio à dor Enxuga o choro Faz deixar tudo pra trás Ter certeza que estás É solução É o desfazer da consternação E se o teu silêncio É o melhor É o melhor É o fim É graça É pra sorrir O teu amor Faz-se reconhecer em meio à dor Enxuga o choro Faz deixar tudo pra trás Ter certeza que estás Ter certeza É a solução É o desfazer da consternação E se o teu silêncio É o melhor É o fim É o melhor É a graça É pra sorrir Todos os dias Minha beleza Será Todos os dias Minha riqueza Será É a graça Será Será o Senhor Será o Senhor Será o Senhor Me próximo ao chão Pra agradecer O teu amor É graça É graça É graça É graça Pra sorrir É graça Temporais, teus poentes Um breu os porões me fazem te olhar Mas querer pensar aquém de mim Teus sinais nem todos vi Mas confiei em quem despertou meu ser Eu vi você trabalhando em mim Da dor Opera para o meu bem Eu sei Que tu controlas o mar Governa sobre os trovões Tem poder pra me mudar E me fazer querer paz Mas que ali eu te quero Larga onde eu possa ir no mar Eternamente mais Mas que ali eu te quero Larga onde eu possa ir no mar Eternamente mais As questões que levantei Cristo calou a voz do meu Sofrer com Deus é viver contente Provações lembram meu ser Do teu amor que me acolheu Me invadeu Me invadeu de volta pra você E a dor Coopera para o meu bem Eu sei Que tu controlas o mar Que tu controlas o mar Governa sobre os trovões Tem poder pra me mudar E me fazer querer mais Mais Mas que a vida Mas que a vida que eu quero Larga onde eu possa ir no mar Eternamente mais Mas que a vida eu quero Larga onde eu possa ir no mar Eternamente em ti Obrigado minha gente Se inscrever no canal do Candeiro é importante E levar a gente para a sua igreja também é importante A gente se vê na estrada